Olá gente! Direto da Roça com mais uma dica para você. Você conhece um pé de cacau? Te apresento. Olha aqui, acabei de tirar esse agora. O cacau, a polpa dele é ótimo para você fazer suco, sorvetes e mousses. Delicioso e muito nutritivo. A semente que faz o cacau, o conhecido cacau. Você pode torrar a semente, depois de torrada, moer ela, você vai ter um cacau in natura. Quando você for consumir o cacau, procura sempre consumir um cacau mais amargo, com pouco teor de açúcar. Você sabia também que o cacau, ele melhora o humor? É isso mesmo. Por isso que as mulheres, no período menstrual, ou mesmo fora da menstruação, às vezes se tornam até viciadas em chocolate. Porque ele melhora o bem.